E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começamos aqui agora o resumo número 11. E de praxe, lives. Vamos começar com as lives. Então, sábado passado não fiz live, como eu tinha dito pra vocês no vídeo anterior, que fariam a viagem e que por isso não poderia fazer a live. Então, ficamos sem Mad Max no sábado passado. E durante a semana, no meio da semana, tivemos aqui a live do joguinho chamado Apotheon e intitulei como o God of War de papel, né? Porque a história lembra um pouco a de God of War. Você ali, né? Um guerreiro e tendo que lidar com os deuses até chegar no Zeus. Então, eu acho que eu já vi uma história assim em algum lugar, né? E, assim, pela aparência do jogo, né? Relembrando aqueles aquele estilo antigo de desenho da época lá, né? Grega, né? O jogo usa essa técnica de desenho nos seus sprites, vamos dizer assim, né? E fiz aí a live no meio da semana, dia 21. Dia 21 foi... Nossa, já tá dando branco com relação a dia, né? Vamos confirmar aqui. Dia 21 foi quinta-feira. Então, não consegui enfrentar nenhum... Ah, um chefão. Perdão, já ia falar besteira. Então, eu consegui enfrentar um chefão que liberava a passagem pra Ágora, né? Um local lá onde tinha as portas para três dos reinos, né? Tinha o reino de Apolo, Demeter e Artemis. Aí, a gente vai primeiro na Demeter e acaba encontrando a Era. Então, a Era que dá a missão pra gente aí, né? Ah, você tem que dar um jeito nos eus porque ele abandonou a humanidade. Então, vamos que vamos, né? Já que não vou mostrar o final do Strider tão cedo até eu conseguir coletar mais itens das fases e tentar deixar, né? As fases... Fases não, né? Os cenários lá no 100% de itens colecionados... Coletados, perdão. Vamos de Apotheon tentando avançar no jogo aí numa pequena série, né? Vamos ver se eu consigo fazer com Apotheon ou no que eu consegui fazer com Strider. Segundo assunto aí pra tratar com vocês a respeito de decopagem. O que que é decopagem? É um tipo de artesanato no qual a gente trabalha com colagem de imagens. Então, o que que eu faço? Eu pego peças em MDF, vários tipos de peças. Tem cofrinho, tem cachepô, tem porta-lápis, é... Caixas de variados tipos. Tem muita coisa, gente, em MDF. E aí eu pego esse material e decoro a maioria deles não com tema de games, né? O que eu já fiz foram temas variados, mas eu tenho optado, assim, ultimamente em fazer itens baseados em jogos de videogame. Então, eu vou trazer... O próximo decopagem que eu vou fazer, depois de um bom tempo sem trabalhar nisso, vai ter o tema do Street Fighter 3. Então, eu vou deixar um pequeno vídeo aí que eu gravei pra colocar no Facebook mostrando as imagens que eu vou usar no cofrinho, né? Vou fazer um cofrinho de Street Fighter. Estas são as imagens que eu imprimi pra fazer o cofrinho de Street Fighter 3. Então, na frente, aonde fica a trava dele, vai ter essa imagem do Ryuda e do Ken unindo as mãos e aqui, coloquei a Chun-Li ali no meio, né? Atrás deles. Aí a gente vai ter o Ryu e o Ken aqui no cenário do Ken, mas na segunda versão do jogo. E aqui em cima a Chun-Li contra o Ryu no cenário do Ryu, do 3, né? Da terceira versão do jogo. Aqui é o cenário do Ryu, acho que da primeira versão do jogo, não lembro. E aqui o Ryu contra a Chun-Li no cenário dela. Então, essas aqui, essa vai ser a imagem da frente e essas outras duas aqui, as das outras laterais do cofrinho. Então, logo logo, venho com mais notícias. No Street Fighter 3, a gente não tem dinheirinho dentro do jogo, mas quem conhece o Street Fighter 5 aí sabe que no jogo a gente tem os FM, o Fighting Money, né? Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma brincadeira aí, um cofrinho pra gente guardar Fighting Mangos, como diria o Wilbera, ou como é que é? O Dollar Bison, né? Daquele filme clássico do Street Fighter. Nesses últimos dias também, tenho jogado bastante Persona 5, que eu cheguei a comentar sobre o jogo no vídeo anterior, no resumo anterior. E, gente, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando do jogo, do que se trata, a história do Persona, né? Que eu acredito que siga essa linha, a mesma linha nos jogos anteriores, o sistema de batalha, como é que funciona. Eu vou tentar montar um vídeo bem legalzinho falando desse jogo. E, assim, é viciante, viu? Eu dei um tempo aí do Persona pra dar uma jogadinha do Street Fighter de novo, mas logo, logo tô retornando ao RPG. Curti pra caramba. Eu achei que eu não ia encontrar um outro RPG que me prendesse tanto assim, depois eu ter jogado Final Fantasy XV, mas, felizmente, encontrei. Persona 5 ganhou meu coração. E pra fechar o resumo, levando em consideração essa questão de eu ter jogado tanto Persona 5, eu fiquei, acho que, oito dias sem jogar Street Fighter V. Quando eu retornei, há três dias atrás, se não me engano, bateu um desânimo com relação ao jogo. E eu vou tratar disso, falar um pouquinho disso aí, contar o porquê, né, do desânimo pra vocês, num vídeo separado, porque eu vou ter que gravar uma luta, aqui um, dois, é, duas lutas, se não me engano, dois replays eu vou ter que gravar pra mostrar pra vocês o porquê do meu desânimo. Vou montar um vídeo bem arrumadinho pra trazer aqui pra vocês. Logo, logo a escola entra de férias, aí eu vou ter mais tempo livre aí pra editar os vídeos pra vocês aqui do canal. Certo, então? Então, ficamos por aqui, no resumo número 11. Até mais, tudo de bom pra vocês, bom fim de semana aí. E hoje tem Mad Max. Se tudo der certo, né? Porque às vezes, sei lá, né, cai internet, essas coisas. Hoje não tem compromisso. Então, vamos lá, né? Vamos continuar Mad Max.